O filmista não percebeu, nem de internet, nem de periodismo, mas de outra história. Muita gente sabe o que é o Snowden? Se não souber, é aquele mecânico que qualquer pessoa que use tecnologia para o bem, devia conhecer. Eu estou à espera de onde saia aquele filme de Snowden para a gente perceber. Realmente o que é que ele fez, e os trelas, dois minutos e tal, ficam ali pregado o ecrã a ver o que é que eu queria dizer. Estou à espera do filme. O que o senhor Dandis, e é a melhor frase que ele utiliza neste workshop, é que nós não temos nada a dizer, aliás, nós não nos preocupamos com a privacidade, então nós também não temos nada a dizer no sentido da nossa liberdade de expressão, porque a privacidade está também relacionada com a liberdade de expressão. Portanto, há aqui alguém que não tenha, ou que queira abdicar na sua liberdade de expressão? Ok, já consegui. Então, se não querem aplicar na liberdade de expressão, tem também no nosso amigo. Eu vou tentar explicar de uma forma muito básica, ou seja, as pessoas com conhecimentos avançados, todas as aplicações que eu vou falar aqui, as pessoas percebem, está aí. Agora, para as pessoas que não percebem, eu aliás quero falar do tipo de interpretação, ou de cifra, depende do... Alguns puros dizem que é cifra, outros em interpretação, é um tema já velho em português. Todas as aplicações usam standard. Standard bom, não standard razoável. E portanto, a menos que a NSA entre já ontem ou hoje, ou uns dias passados, tenha desenvolvido um super computer, que pode ter desenvolvido, não é? Já se desenvolveu? Que consiga quebrar 256 ADS? Ainda não. Talvez amanhã, nunca sei a vida amanhã, mas acaba com isso. Quando eles dizem que não tens, que já tens? Em cada workshop, tu és mais... tu és mais para nós do que eu. O meu computador normal recebeu 2 milhões de anos. E eu espero que não tens a 2 milhões de anos com uma comida à espera que as provas apareçam. Mas com o Ministério Público em Português, nunca se sabe. Portanto, dizer-vos o que podem, de forma que se podem manter seguros, e em que ferramentas é que podem usar para ser também seguros. Aqui é um exemplo cubano que gostava de dizer há bocado. É a explicação de obra com a cidad. Quando nós comunicamos, se eu pego no meu telefone e faço uma chamada, essa chamada, se não for através do VoIP, e profissionalmente do VoIP, porque usamos algum tipo de cifra, essa chamada é registrada, às vezes gravada, e os nossos ISPs, portanto, portanto, os ISPs da internet, como os do telefone da rede GSM, estão a guardar esses dados obrigatoriamente por lei durante um ano. Se vocês quiserem saber o que é que fizeram há 11 meses e 29 dias, perguntei-vos ao CSP que vocês sabem. E também está a estar bastante mais encriptado, e o Snowden impulsionou bastante a encriptação, e esta notícia da Forbes, que eu li aqui há pouco tempo, diz que o tráfico vai ser, não maioritariamente, encriptado até o final do ano. Portanto, o que eu estou a dizer aqui é, em exemplo, estar muito mais. Eu queria também deixar aqui alguns conceitos, que é o conceito da internet, e do que já falei, de que as pessoas conseguem ler as mensagens. E hoje em dia, o facto de usarmos a rede GSM, se através do GSM acedermos à internet, é bastante mais seguro do que não usarmos a internet e usarmos só uma rede GSM. Aliás, eu tenho aqui mais a referência. Não para a frente. É uma explicação mais estalhada, e as redes GSM em Portugal estão todas vulneráveis, duas delas muito vulneráveis e outra numa escala média, e todas elas são vulneráveis a um, digamos, um protocolo GSM que estava procedido há vários anos. O que é que nós fazemos em Portugal? Como em todo o mundo, que somos os primeiros, não. Só somos os primeiros dos últimos, porque há muitas redes europeias já alteraram este protocolo, mas em Portugal também por isso. E a privacidade tem também a ver com estes senhores, os hackers. Existem três tipos de hackers, os White Hat, os Grey Hat e os Black Hat. Digamos que, se vocês conhecem algum, que seja o White Hat. Porque os outros dois, o Black, digamos assim, o White é bom, o Grey é mais ou menos o Black Hat. Espero que nem conheça nenhum Black Hat. Primeiro, se vos encontráis uma falha, isto em termos de exemplo, se encontrar uma falha, permite-vos dizer, sei lá, envia-me ou comunique-te com um vosso para dizer, olha, eu sou Black Hat, dos bons, encontraste falha, corrigiste falha esta, e já agora, se quiseres corrigir, faz isto. Depois, o Grey Hat pode fazer a mesma coisa, mas dizer, porque tens aqui falha, podes corrigi-la, entretanto, já fiquei com a informação, porque isto pode me servir pelo meu futuro. Depois, os Black Hat, sacam a informação, tu só sabes quando a informação aparece online um dia, umas semanas, uns meses, uns anos depois, e tu pensas, é pá, isto vem do meu servidor, isto é meu? E esses não dizem nada, mas sacam a informação. Exemplo de White Hat, eu conheci um White Hat que encontrou uma vulnerabilidade numa universidade, não, não falo que é, está a dizer qual é, contactou o administrador dos sistemas, e durou. Acho que fez isso, pá, aí, três ou quatro vezes. Há quinta vez, alterou uma página, num rodapé, colocou, podemos verificar os e-mails que enviarmos no dia X, no dia X, à hora, à hora. Aquilo foi corrigido, mas o gajo não respondeu aos e-mails. O Black Hat, estamos a falar, por exemplo, do tipo de ECAs que entraram nos seguidores do próprio e o Salto da República, em 2014, e que espalharam os e-mails, eu considero que isso seja um Black Hat, porque não divulgaram à entidade que havia uma falha e expuseram os seus conteúdos. Há bocado estavas a falar nas redes vulneráveis de GSN, e eu, aqui há algumas semanas, pensei, nem sequer estava a pensar num workshop, eu estava a fazer um artigo sobre uma vulnerabilidade na rede de GSN, e através do Twitter decidi contratar o Vodafone, que é o maior problema de telecomunicações, e perguntar-lhes, é pá, vocês, o que é que vocês usam em termos de segurança do Vodafone? Isto foi um pedido que eu enviava ao Vodafone, exporça deles, a informação é privada. Vamos lá ver uma coisa, se eu quiser, se eu só vá um táxi daqui para um ponto onde eu tenho aqui, por exemplo, a informação é privada, eu sou cliente do Vodafone, eu pago para eles me prestarem um serviço que é passar os dados no meu telemóvel, através de um digitinho que eu escolho através do meu telemóvel, por onde passam os dados, não é privado. Eu tenho todo o interesse em saber por onde é que eles passam, mas não, o Vodafone diz que é privado. Na realidade, quando eles dizem que é privado, é porque todas as redes em Portugal são vulneráveis. Este site que eu deixei aqui, por acaso não busquei a Recode, porque não é assim tão relevante ao ponto de vista. Este site, que faz uma análise recente, acho que não tem um, dois anos no máximo, através de várias operadoras do GCN na Europa, concluiu um artigo que das três operadoras que nós temos, não há nenhuma boa, há uma média e há duas más. E eu tenho aqui um feeling que o Vodafone deve estar no grupo das más, pelo menos porque é privado, não há? E este foi o artigo que eu fiz para o Atenso Portugal, onde eu falei numa vulnerabilidade do... Esta é uma vulnerabilidade aqui. E expliquei, portanto, que os héteros, quando falo em héteros, posso falar também em termos de pessoas com conhecimentos informáticos, que não são necessariamente héteros, mas que podem, digamos que, eu não digo entrar, porque entrar é, parece muito coisa de filmes, mas que podem obter informações indevidas ou para os quais não estão credenciados em termos de acesso. E este artigo que eu fiz depois mandei ao Vodafone através do Twitter. Surpresa, os caras não responderam. Não sei porquê. E queria-vos também falar, eu falei há pouco, naquela situação do âmbito, de enviar mensagens, mas nós, hoje em dia, toda a gente, presumo, eu, poucas ou melhor, mas a maioria das pessoas usa SMS o género de... Onde é que está? Não sei o quê. Isto tudo, e desde que as SMS passaram a ser de bordo em quase todos os tarifários, hoje em dia todas as pessoas fazem trocas de SMS até mais umas chamadas, porque há pessoas que dizem e dizem, é pá, nem goste de falar a Vodafone, mas pronto. As SMS, hoje em dia, são de tão fácil acesso, como vocês podem verificar. Na Ótimos, agora que é o nome, Zono, nós, aliás, a Ótimos, teve acesso durante vários anos a informações que se encontravam, supostamente, de acordo com a lei privada, e essas informações se encontravam num sistema web totalmente acessíveis a dois mil e tal colaboradores do Google Center, e permitia, não só saber quais eram os mensagens, mas ler também as mensagens. Esta notícia tem aqui a fonte, porque eu tudo o que vou a dizer aqui eu não invente nada. Ou seja, parece que eu estou aqui, isto é tudo mau, eu não sei o quê, estamos todos morrer aqui em termos de... Mas tudo o que eu digo eu não invente. Eu tenho aqui as provas, perfeitamente dadas, e quem quiser, se não pintar na notícia, pode ir lá vê-la. Esta notícia do público, também, mostra a confusão que é ao ouvir chamadas hoje em dia. Nós temos dezenas de pessoas ouvidas por dia, sejam inocentes ou culpadas. Há pessoas que, eu como jornalista, posso-vos contar uma história que foi contada pela pessoa que eu acredito, piamente, que seja assim. Mais ou menos, não é um processo de tráfico de droga. Vocês pegam num... Bom, vocês entrares, portanto, agentes de um órgão de polícia de criminal, peguem sete ou oito números traficantes, e pedem ao juiz de cessão de criminal para aprovar a expluta àqueles números. Dentro daqueles números inclui-se, por exemplo, o número do Rui Cruz, que era uma pessoa incómoda e que estava aqui a falar de demacidade, um gajo feio e chato. Dentro daqueles números estava o número do Rui Cruz. Eles ouvem as progressas durante semanas, meses, o que for necessário, às vezes até anos. E depois chegam ao juiz e dizem, ok, este senhor disse isto, aquilo disse aquilo. E, no máximo, e isto já é um juiz muito atento, ele é capaz de dizer, então e este senhor está aqui? Ah, estes números não aprovaram resultados nenhumos. O que eu vou perguntar, se alguém conseguir responder ou agradecer, é, não deram resultados nenhumos, mas se os juízes nem sequer entendem ou nem sequer vão ver a quem é que pertence aquele número, o que vai contar resultados nenhumos não quer dizer que se ouviram chamadas de forma, não digo ilícita porque estavam autorizadas, mas de forma descontextualizada, embora não tenham nenhum resultado de uma investigação, não podem estar a investigar uma pessoa totalmente inocente. Isto aconteceu, segundo essa pessoa, em qual eu tenho plena confiança, bastantes vezes. Mas não vão do que as outras pessoas me digam. Eu tenho uma informação, num processo meu, onde eles decidiram saber quem é que era, isto foi um processo de 2003, onde eles decidiram saber quem é que era uma fonte minha. E eu, quando fui ao meu processo, já tinha resmas de papéis com assign, beside, hora, data, ou seja, eu vinha lá, aquilo era melhor do que uma fatura detalhada à volta de fome. Eu vinha lá tudo, vinha lá coisas que eu nem sabia, tipo, eu agora, na casa onde eu estou, já sei qual a internet me serve, Se eu não soubesse, por exemplo, em que dia é que eu estava num determinado, numa determinada altura, peço desculpa, ou o Diego? Devia saber, mas vale. Em que zona é que eu estava num determinado dia, eu se calhar podia a cópia daquilo e ficava a saber, porque comecia a manter onde eu estava. Portanto, é uma devassa da vida privada, que depois, o que é que culminou? O processo foi arquivado, por não encontrar meu fonte. E porquê? Porque eu comunico com as, não só as minhas fones, como as pessoas que me rodeiam, de forma absolutamente privada. E nós temos entidades para carácter, desculpe-me lá a expressão, nós temos N entidades a fazer escutas, e as próprias entidades atropelam-se umas às outras, porque às vezes há entidades que estão a fazer um pedido, e há outra entidade que já tem um pedido, e o próprio operador, que é o operador que recolhe as inovações, diz Então, mas eu já tenho aqui a expedir, com a respeito de quantas revelações vocês querem. Isto é perfeitamente real. Depois, aquilo que já tinha falado, o Snowden aumentou consideravelmente o uso da... impulsionou, digamos assim, o uso da encripitação. E é uma coisa boa, porque, tendo em conta, o gráfico que eu mostrei de redes em SCM, mais vale cedo, portanto, quanto mais tarde, pior será. Agora, vamos passar àquela parte técnica. Se alguém quisesse, como eu já disse, instalar no QR Code, eu fiz. E instala. E o... E o... O chat dá, já tem. Não peguei nada? Fez. Eu vou falar no Signal, no Whatsapp, no Applog, no... No... No Orbot, que é uma espécie de TOG, mas já vamos colocar o meu autor. Eu vou também falar... O Onion Browser é também outra espécie de TOG, isto para o iPhone. E em relação ao desktop, vou falar no Verprint, que é um ferramenta para colocarmos o nosso... Disco encriptado em um índice, porque a Linux já vem em portféi. Por exemplo, quando nós instalamos uma distribuição de Ubuntu, que é a distribuição de Linux mais usada hoje em dia, ele próprio pergunta-nos à partida, não é... Se nós não queremos, é... Eu recomendo, tu encribes o teu disco, queres fazê-lo, é de zapassor, é de final automático. Mais simples hoje em dia, é impossível. O Signal, é a aplicação... A minha aplicação de eleição, é o Signal para comunicar. Não tanto para falar, porque o Signal tem um pequeno problema. Ele, quando nós não estamos ao pé de uma rede, as chamadas têm um delay de dois segundos. E dois segundos, uma comunicação por vós, significa que tu estás a falar e a outra pessoa... Se tu estás um bocadinho, estás aí! E para evitar esse tipo de coisas, eu... O Signal, só quando estou mesmo perto de uma rede boa. Mas em termos de chamadas... Aliás, em termos de mensagens, o Signal para mim é a aplicação de eleição. Porque eu consigo enviar, não só... Se quiser sacar o Signal, perfeita... Eu consigo... Fazer, portanto, chamadas e mensagens. Mas as mensagens é o melhor de todos, porque... Eu não só posso enviar a própria mensagem, mas posso enviar minha localização. Posso enviar contatos, posso enviar... Tudo o que muitas vezes eu... Por exemplo, o meu MMS. As MMS, hoje em dia, pagam-se na rede dos tarifários. O Signal é grátis, porque estou usando a própria internet. E isto é bastante importante, porque não só vos compartilho... É um facto que vou continuar com o Signal. Como por outro lado, estão a incentivar o uso de criptografia. Que vai dificultar aquelas pessoas... Que depois vêm a entender onde eu estou... E o que é que eu fiz... E onde está... E o que é a janteira... E etc, etc... Uma configuração do Signal é muito simples. É exatamente como o Whatsapp. Quem é que já instalou o Whatsapp? Eu estou lá infelizmente. Eu não queria usar o Whatsapp, mas obrigado. Desde que ele é criptado, já não tenho desculpa. Vocês instalam o Signal. Colocam o número de telefone. O número de telefone é depois confirmado por SMS. E por acaso, se quiserem utilizar um telefone fixo. Que é uma coisa que se pode fazer. Na medida de telefone fixo, vocês não recebem SMS. Esperam dois minutos e o Signal diz-vos para o telefone fixo. Diz-vos o código como coordenar a publicação. Isto, basicamente, já foi a coisa disso. Podem configurá-lo. E estes são os screenshots mais agressivos, digamos assim, do Signal. O Signal compara-se com a vossa aplicação de mensagens. Ou seja, é muito simples que vocês enviam mensagens. Porque, com atenção, quando estão usando o Signal, não me contactem depois a dizer. Enviou-me uma SMS, mas só chegou a passar 3 dias. E depois eu te perguntou. Mas não me gasto também nesses 3 dias. Não. O Signal funciona com a internet. Não tentem usar o Signal sem internet. Porque não vai dar. Hoje em dia, um pacote de 500 médicos custa 5 euros. Se vocês não estão disponíveis a investir 5 euros na nossa privacidade, por mês, se calhar em tabaco de gasto ou mais. Em coisas que eu espero que gasto ou mais. Portanto, investir 5 euros na minha privacidade, para mim, e no meu caso que investe muito mais, é pouco. E se vocês não conseguem arranjar um motivo para 5 euros, é porque não tiveram o mesmo processo, basicamente. Porque se disseram lá, os vossos logos todos ficavam assustados. Eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante. O Signal permite colocar uma password nas mensagens. Ou seja, quando vocês estão a enviar mensagens, portanto, as mensagens são enviadas e cifradas. No entanto, quando vocês saem da aplicação, podem escrever, bloqueá-la como password. Depois de instalar em um Signal, que é uma espécie, vejam muito bem parte da palavra Pass. A palavra Pass pode, mesmo em textos de forenses, ou que uma pessoa colocou um texto de forenses no Signal para iOS, e tentando sacar o máximo de informação possível, sem saber o password, ou perceber as 3 linhas de código que não têm nenhum dado pessoal. Portanto, o Signal esconde muito bem através de boas passwords, portanto, em cripta, digamos assim, não é bem o termo certo, mas bloqueia todas as mensagens que lá estão, e isto torna o mais seguro com o Password. Além de que, se vocês estiverem preocupados a usar o Signal com a aplicação do SMS, ele faz o importo das SMS que vocês já têm. Portanto, também não é desculpa. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida sobre o Signal? Não há dúvidas? Fiche. Um pouco de informação que vocês podem fazer. Esta é uma forma de contato que vocês podem enviar. Portanto, podem enviar vídeos, contactos, localização, tudo o que possam pensar. A ideia destes envios, se fosse feita por preços antigos de SMS, era para a parte. Portanto, com duas ou três NMS, são cinco NMS. A aplicação é também configurável, isto é uma coisa já mais do preciosismo, vocês podem configurar o Word, podem verificar a identidade, eu chamo a atenção para o facto de verificar a identidade, porque se vocês tiverem uma pessoa com um símbolo ao lado, vocês usam, portanto entrando no contato e ligando e verificar a identidade, vocês conseguem fazer um scan do QR Code da pessoa que estava com o celular e confirmar que estão a falar com aquela pessoa. Imaginem que vocês vão passar uma bola para outra pessoa e que, além de serem vocês os dois a ver aquela bola, aquilo está de uma coisa fechada onde ninguém consegue ver. É exatamente esta identidade criptográfica que vocês vão confirmar e, portanto, por isso é que eu escolho o símbolo como aplicação de eleição, porque é a única aplicação que sempre me permitiu fazer isto. Embora o WhatsApp já permita, mas para mim dá uma maioria de semanas. O símbolo permiti isto pelo menos há 3 anos. Antigamente chamava-se Text-Singer. O símbolo desktop é a cereja no topo do bolo. Eu detesto andar com o telemóvel sempre a responder mensagens, principalmente quando estou no PC. E eu consigo usar e responder mensagens através do PC usando o símbolo desktop. Eu confesso que a arquitetura do Google Chrome e de uma extensão não é desejável por mim, porque isto é usado JavaScript e JavaScript em termos de seguranças. É, estou-se um bocadinho no nariz. Mas ainda assim, dos testes que eu vi, das auditorias que eu vi, não são auditorias oficiais, mas são auditorias no sentido em que um especialista em segurança tenta cracar, entre aspas, e atenção, o código possível é aberto. Portanto, para a gente que perceba de programação, podem ver o que é que o signal faz. Portanto, eles são transparentes ao ponto de dizer, ei, eu dou-te a aplicação já feita, mas se tu quiseres recompilar ao zero, tens aqui o código e podes fazer, portanto, mais transparente do que isto, para mim é impossível. Agora vou ter que falar do WhatsApp. O WhatsApp é fixe. Quer dizer, o Facebook não é muito fixe, mas o WhatsApp criou uma coisa muito boa, há umas semanas, que foi, as mensagens são cifradas de uma ponta ou outra. Ou seja, certamente já ouviram falar que o WhatsApp foi bloqueado no Brasil, já com dois meses, e não dá-me ver nada que faz uma terceira, e o que os juízes no Brasil não entendem, é que o pessoal do WhatsApp não lhes pode dar a informação porque não têm. Eu, como disse no início, não defendo criminosos, mas, epá, os juízes pedem a informação, tu dizes que não tens, ainda mostras os logs a dizer, eu não tenho, eu já tenho isto e isto não serve nada, ainda mandam colocar o WhatsApp no Brasil, epá, não faz sentido. Eles não têm o mesmo acesso às comunicações. E é uma coisa que eles dizem, não é o que eu digo. E se eles não têm, eu recomendo o WhatsApp para uso, até porque há mais pessoas a usar o WhatsApp do que, infelizmente, há pessoas a usar o símbolo. E para quem quiser usar o WhatsApp, como muita gente já usa, é uma coisa de, epá. Eu tenho pessoas e amigos da idade escolar, sabe, uma turma de 20 pessoas, 15 usam o WhatsApp, e os outros 5 estão furiosos, portanto tem telemóvel com 3G posto. O WhatsApp tem também opções de configuração, que eu vos vou pedir para terem em conta. Nomeadamente, quando vocês estão online de última vez, ele diz, se vocês ativarem esta opção, vocês também não podem ver quando é que o vosso amigo está online. Mas eu, no que diz respeito à minha privacidade, eu não me interessa saber, por exemplo, eu estou a usar o WhatsApp para falar com alguém. Entretanto, eu vou dormir, o que é que eu faço? Desligue a internet. As pessoas sabem quando é que eu vou dormir. Porque a partir do, sabe, a meia-noite e 35, é o último dado que o WhatsApp tem se eu dormir. Portanto, eu fui dormir na meia-noite e 35. As pessoas não precisam saber quando é que eu fui dormir, certo? Acho eu. Espero eu. Portanto, esta é, sem dúvida, a aplicação, aliás, a função mais útil. Se vocês desligarem, não conseguem ver dos outros, mas desliguem por defeito. E se tiverem alguma coisa a buscar, liguem só dentro dos minutinhos. Porque não disse isto, não? E como nós estamos a falar de transmissão de comunicação de forma segura, eu não posso deixar de falar em proteger a aplicação. Embora sim, não tenha uma password, há outras aplicações que não têm password. O WhatsApp, por exemplo, o próprio Google Chrome para Android e para iOS, o Safari para iOS, nada disto tem password. Esta aplicação para Android, só para Android, por acaso tentei encontrar uma para iOS, não a encontrei. Mas, se não sou sincero, não tenho e-fonte, se alguém souber ela, não tem que saber disso. Esta aplicação permite bloquear tudo, desde fazer chamadas, desde fazer ligar a rede 3G. E isto bloqueio através de passwords, algumas um bocadinho complexas. A menos que elas ganhá-las no local, mas está minimamente complexo, não é? E se as pessoas falharem em passos word, esta aplicação tem uma vantagem que eu testei há poucos dias, quando estava a fazer a preparação para o workshop. Ele tira uma foto para uma pessoa tentar fazer, havendo câmera frontal, obviamente. E se a pessoa falhar aqui, e falhar mais uns 6 meses até configurar, mas vocês sabem exatamente o que é. Só com namoradas, preparem-se. Ou namoradas com namorados semelhos, também pode ser. Atenção, mais uma informação. Esta, aqui no primeiro segmento, vocês podem configurar as aplicações que querem ou que não querem. Eu recomendo protegerem pelo menos a parte das definições, não protegerem mais nada. Porque assim, se a parte das definições não estiver protegida, e se a pessoa realmente não souber em passos word, a pessoa vai lá, tira a aplicação e acerta as ordens da mesma. Portanto, não estaria lá muito inteligente não protegerem parte que permite-se instalar as aplicações. A privacidade significa, também, não só a comunicação, como as aplicações de paz e comunicação, como todas as outras coisas que nós temos offline. Por exemplo, memos, notas, contatos, registros, áreas. E eu recomendo a toda a gente o 6.0 do Android. Já, em alguns equipamentos, já obriga a ter o telefone, portanto, encriptado. Mas, para aqueles que estão a obrigar, eu recomendo a toda a gente, isto não custa nada. Basta ter mais de 80% de bateria e encriptem o vosso telefone. Eu não vou falar, hoje em dia, bastante sobre este tema, porque este tema já está muito divulgado. Aliás, eu recomendo-vos este artigo do PeopleWeb, que tem imagens em como é que vocês podem fazer exatamente isso. E ajuda-vos a terem o vosso telefone seguro. Vamos fazer uma pausa aqui e perceber. Hoje em dia, inocente ou culpado, uma pessoa que seja... Eu estou aqui a extravasar um pouco já com o pior cenário. Uma pessoa que seja alvo de uma busca domiciliária por uma coisa qualquer e que tenha estas aplicações só até aqui, Nós estamos a menos de metade só até aqui. Para isto instalado, a polícia vai ter sérias dificuldades em saber o que é que vocês andam a fazer. Portanto, se tiver que ter algum traficante de drogas, espero que não, mas se tiver, vá, fiquem com a dica. Posso fazer uma pergunta? Sim, posso. Eu tenho o meu Android. Não. Tem o CM Secure aqui. Ele tem várias funções destas que já falou. Isto é confiável, não é? O CM Secure é aquele que... Como quer as aplicações? É a mesma empresa que fez o Battery Doctor. Acho que é uma... Ah, eu tenho quase... O CM Secure tem quase certeza que pertence à mesma empresa que fez o Battery Doctor. Porque eu já ouvi nas minhas publicidades. Eu uso o Battery Doctor para prolongar a bateria. Como é que pausa? Sim. Tenho quase certeza que esse pertence ao Battery Doctor. Ah... Se faz o mesmo? Fiz. No entanto, eu tenho um problema com o Battery Doctor, que é que cada vez que eu me faz uma atualização, eu lês-me aquilo de publicidade. Esta atualização não tem publicidade. Eu não sei se tu a tens, mas esta eu testei. Se quiseres que eu teste esta. Eu no final mando-te... Aliás, tem aqui os meus contatos no final do slide. Manda-me o nome e eu dou o investidor. Ah... Rede de Tor. Quando se fala em Tor, pelo menos em Portugal, a primeira coisa que se ouve falar é... POROGRAFIA INFANTIL! Não. Nada a ver. Se impone também. Ah... Na outra área. O Tor é usado por jornalistas. O Tor é usado por pessoas na China que estão com medo de presálias e nem conseguem aceder a metade dos sites que devem. O Tor é usado por pessoas que não querem os seus sites bloqueados através daquele morando espantoso que é aquele site de espiritaria. O Tor é usado por fins completamente logítimos. Também é usado por fins ilegítimos. Como estou a dizer, toda a gente é angínima que usa o Tor para o bem. Mas, se não me focar num serviço em que ele funcione pelo bem, eu não posso exigir depois que o serviço seja completamente transparente. E o Tor é transparente. Existe uma conferência anual. Que é o State of the Onion. Onde, no ano passado, um dos developers principais do Tor. Atenção, o Tor é feito por volutários. Ou seja, o que vocês estão a ver aqui. Eu vou passar ao próximo slide. Para verem a rede Tor. O que vocês estão a ver aqui é uma aplicação. Aliás, é uma rede que depois se distribui em várias aplicações para usar aquela rede. Feita por pessoas que não ganham um custo com isso. Apenas uma pequena parte dos developers do Tor ganham alguma coisa com isso. E vocês pensam, como é que nós podemos pensar que esta aplicação é para um uso mau. Quando eu tenho pessoas que não ganham nada com isso. E estão a ajudar eu a ficar mais seguro na internet. E a resposta é muito simples. As pessoas acreditam que as aplicações são mais usadas para o bem do que para o mal. Quando vocês acendem um site através do Tor, vocês acham o Tor Client. E o Tor Client vai depois ter o destination. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa abre o Orvode para Android. O Orvode para iOS. Ou o Tor Browser para desktop. Atenção. Quando eu falo aqui em desktop não esquecemos. Ah não, isso é só o Windows. Não, não é só o Windows. Há para o Windows, há Mac OS e há para o Linux. Vocês ainda podem pegar um código para um sistema assim mais recípro que vocês tenham e compilá-lo à mão. O código do Tor também é aberto. Imaginem que vocês pegam num desses dispositivos ou num dessas aplicações e querem acender ao sap.pt. O sap.pt o que vai receber é, ok, eu estou a receber uma ligação deste exit relay. E hoje em dia que eu saiba, eu acho que existia um ou dois, mas atualmente acho que não existe um exit relay em Portugal. Ou seja, o que é que isto acontece? Na prática vocês acerem na vossa casa com Tor Client, passam pela rede de Tor e saem no sap.pt. E quando saem, a vossa localização, o vosso IP e as vossas, na maioria dos casos, as vossas definições de browser, porque estão a usar um browser específico, não são anunciadas ao servidor do destino. Isto permite quando vocês entrem em qualquer site de forma anónima, de forma privada e sem se preocuparem com, epá, quem é que está a ver o meu tráfego. Porque existem técnicas para usar em Portugal, não muitas, mas existem técnicas que permitem, não só as INSBs, mas os próprios órgãos de polícia criminal, não utilizarem o vosso tráfego. Agora vocês perguntem, epá, mas estáis-me aqui a fazer uma história completamente abismal porque isto não vai acontecer a mim. Epá, pode não acontecer, mas vocês não querem jogar tudo seguro e terem a mesma certeza que não vai acontecer? Eu quero. Este exit relay tem uma vantagem. Há muitas pessoas que dizem, epá, o Tor está comprometido porque a NSA ficou com muitos stories exit relay do lado deles e então, epá, isto agora é muito inseguro usar o Tor. Não, não é. A própria arquitetura do Tor, e eu respeito as pessoas que dizem que o Tor é inseguro, eu respeitosamente discordo. Porque se um exit relay estiver controlado para a NSA, ou seja, ou tem o tráfego, sabe para onde é aquele tráfego que vai, porque este aqui não está engritado. Não há já ter um exit relay, tem que ter um middle relay, tem que ter um entry e tem que saber qual é que é o Tor client, ou seja, eles têm que pelo menos ter os três nós onde vocês estão. Isso é praticamente impossível. E mesmo assim, na tal conferência do State of Canonium, o próprio devolupor principal, isto está acontecendo em exemplo, o devolupor principal disse, nós temos um mecanismo para, sempre que existem muitos relays, sejam middle, sejam entry ou exit, nós temos um mecanismo para irmos ver se esses relays são legítimos, quem gostar de utilizar, e dependa desses relays, onde é que está exatamente. Porque se tivermos os headquarters da NSA, nós teremos o da rede. E logo a seguir ele dizer isto, eu disse uma coisa que a mim me tocou. Eu trabalho com o Tor de uma forma tão séria, porque neste momento o Tor pode estar a ser acedido por uma pessoa, que está a passar informação legítima, informação que deve ser passada ao público, e se não trabalhar de forma séria, aquele gajo pode ser retado dois dias depois. Coreias. Atenção. Em Portugal ainda não, mas quem sabe. E isto é totalmente verdade. Coreias, Chinas, esse tipo de países onde a censura impere, o Tor é fundamental. Em Portugal também, porque a censura impere, como já vos falei, através daquele memorando que já tem mais 500 sites bloqueados. Eu sou sincero, eu não concordo com esse bloqueio. E se eu ver mais aqui alguém que não concorde com o bloqueio de sites piratas, que nem sequer é usado no tribunal, é uma entidade privada que manda uma lista para uma entidade pública bloquear, a entidade pública nem se dá o trabalho de ver aquilo, eu a partir do momento considero-me legítimo para usar o Tor. O Tor. O Tor está disponível, como eu disse, para Android e OS e desktop. Quando clicar aqui no desktop, ele vai poder ser, aliás, podem fazer o download para o Mac OS, Linux e Windows. Não só está que este se deve ter aqui a foda. Podes paralicar, entretanto, porque é que não se deve maximizar a janela do Tor? Sim. Se tu tiveres uma resolução muito estranha, é provável que, quando instales o Tor, ele te diga isso. Mas se tu usas um 1024, uma coisa completamente standard, as pessoas podem identificar com a tua resolução de ecrã. Claro que podem. E é mais de 500 mil pessoas que usam a mesma resolução. Eu defendo que não se deve maximizar por definição, mas que ao mesmo tempo podes arrastar a janela com um canto e abri-la para todos os lados. Ou seja, na prática estás a maximizar, mas não estás a maximizar. Se isso é um security risk, eu não considero que seja um security risk grave, mas se estás preocupado com isso, faz como eu estou a dizer. A informação que eu tenho é que se eu maximizar a janela, dá-se perceber que estão a usar um desktop. Enquanto que se a janela estiver minimizada, não se percebe se é um desktop que se usa ou o telefone. Sim, mas ainda assim... Eu fiz a pergunta porque, quando dá essa informação no Hackers Portugal, o próprio site lê o código da maximização da janela. Sim, mas mais uma vez, se tu tiveres... Vamos imaginar, em uma hora tu tens 200 pedidos que saem deste ecrã. Dentro desses 200, tu tens 100 e os 1.024, tens 50 com um telemóvel de 4 polegadas e outro de 5. Eu duvido muito que tu consigas ser identificado sabendo que tu usas o de 5. Mas também não vais ter um risco, se não te consideras confortável com esse risco, podes não maximizar. Eu não considero, na minha opinião pessoal, que seja um risco. Considere que seja uma precaução, que podes calcular, mas não considero que seja um risco gravíssimo de segurança ao ponto de, epá, é isto traz, vamos lá fazer, vamos lá apanhá-lo no dia seguinte. Não vou citar pelo outro, mas é uma preocupação de segurança legítima. Isto aqui são as várias reflexões que nós temos, portanto o Workbot é o cliente da redutória do Android. Ele é, não digo que seja, ele poderia ser melhor em termos de, não digo de fiabilidade, porque usa a redutória, que está legítima, mas em termos da própria arquitetura de software, de ser um bocadinho lento de volta e meio, mas já esteve pior e eu espero que vá melhorar. Este é o browser para iOS. Atenção, o Workbot iOS tem uma coisa muito boa, que é que vocês têm uma nova identidade, que podem pedir sempre. Ou seja, quando vocês pedem uma nova identidade para voltar aqui para trás, vocês saem deste Entryward. E saem deste, e saem deste, e volta tudo ao mesmo, vocês vão obter uma identidade nova, ou seja, vocês são uma nova pessoa completamente diferente. O Tor Browser, para desktop, aliás, está aqui mal, quando diz o editor em cima, tem de dizer Tor Browser. Tor Browser é uma versão modificada de Firefox, que está disponível para várias aplicações, como eu vos disse. E é, digamos, quando se fala em Tor, toda a gente fala em Tor Browser. É verdade, mas não é toda a verdade. Existe, se vocês quiserem, por exemplo, usar o Tor, Google Chrome. Embora o Google Chrome tenha algumas várias, em termos de segurança, e faz o link de vários dados que não deve, vocês podem fazer o uso do Chrome através do uso de um proxy. Porque, cada vez que o Tor Browser está aberto, pode ser usado como Tor Browser, mas depois tem o proxy em localhost, através de uma porta específica, em que podem usá-lo com outras aplicações. Quando eu falo das aplicações, vocês têm, por exemplo, o Microsoft Outlook aberto, e tem sempre o Tor Browser aberto. Podem usar o próprio proxy do Tor Browser aberto, para ver os vossos e-mails no Outlook, sem ninguém saber que vocês acedem, através do IPX-PTO, por exemplo. O Tor Browser é realmente a principal, mas é extensível a qualquer outra aplicação que permite o uso de proxias. do Windows. E agora, o vento, que é, sabe, a sonha de ouro em termos de Windows. Eu uso Linux, já usei Windows. Neste momento uso Linux, mas li com uma máquina virtual que tem o Windows, uma das máquinas virtuais que eu tenho. Aproveito para dizer, o pior medo da polícia é uma coisa que tem uma palavra muito fixe. cloud. A polícia odeia clouds. Porque, eu vou-vos dar um exemplo, não é o meu exemplo exato, porque não... Poder o posso, mas não o devo estar para aqui a dizer. Mas imagino-me o seguinte, vocês têm uma máquina virtual em França, e o vosso disco está na Inglaterra. E o vosso proxy. Aliás, se vocês têm uma VPN, um servidor que está... em Espanha. Vocês estão a dar, entre aspas, quase a volta à Europa, salvo seja, não é bem, mas estão a dar uma volta em três nomes. Quase como aquele Torre. E mesmo que apanhem que o servidor em França não apanhe os discos que estão na Alemanha, ou vice-versa, ou então apanham o TVP, mas não apanham o domestic. Eu considero a cloud o limite número um da polícia, e pá, apanho ele. Eu não sou contra a polícia. Os órgãos de polícia criminal hoje em dia, na minha opinião, são corruptíveis, e alguns são mesmo corruptos. Mas não é por isso que devemos dizer, pá, toda a polícia mata. Não. Eu tenho excelentes amigos, não são conhecidos, são amigos, polícias. Tenho eles conhecidos, tenho outras fontes, e tenho, pá, pessoas na polícia, eu sei que são maus polícias. Mas isto como em todos. Há maus anogados, há maus moralistas, há maus hordos. Eu sou bom. Boa pessoa, aliás. Portanto, há pessoas de quase todas as profissões. O veracript, como eu estava a dizer, é uma ferramenta interessante para o Windows, porque eu imagino que a maioria das pessoas que vêm aqui dizer o que é segurança e tal, é a primeira vez que ouve falar isto. O veracript é muito simples. Quando ele está instalado, indefinamente configurado, não sei se alguém se lembra, antigamente estava muito no modo de colocarem esse passador na BIOS. Ou seja, as pessoas achavam que colocavam o passador na BIOS, ou seja, a primeira coisa quando ligas o PC, a primeira coisa que usa é o passador na BIOS, ou seja, é aquilo que controla todo o teu hardware que lá está. O que ele vai fazer é pôr um password aqui e ninguém consegue aceder. Exceto se, se consiga aceder. É bastante fácil de gente retirar um passador de tudo o que não seja passadores em disco, e que o disco esteja já alterável. O que é que o veracript faz? O veracript cria um password num disco, ele usa vários sistemas criptográficos em cascata, ou seja, usa várias chifras, mistura as chifras, para que mesmo que se saibam, através de uma análise num disco rígido. Qual é uma das chifras? Se tu por acaso usares duas, três chifras, três, o PC fica muito lento. Mas se for um PC, sei lá, quad-core, com 8GB de RAM ou alguma coisa a mais de cima, podem usar de vez. Agora, se for um PC assim, velho, tenha 2GB, 4GB de RAM, não seja dual-core, não querem ser mais propistas que o Papa, porque depois não conseguem funcionar com o Windows. Ele, portanto, o que faz é, você instala um software como se fosse um software perfeitamente normal, configuram, para ele identificar a vossa partição do disco, ele reinicia, essa passo, portanto, reinicia-te na tua configuração, pedes um password, escreves um password, também que seja um password, portanto, nada de usar o nome do cão, o nome da mãe, o nome... Nomes não, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, também é uma péssima ideia. Password. Password é uma péssima ideia. Alguém tem mais péssimas ideias? Ah, 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 também é uma péssima ideia. LOL também. Não há mais ideias. Bom, eu vou-vos dizer como é que vocês podem extrapolar uma password. Mas, por favor, não me digam a ninguém. Vocês têm duas formas. Já é uma password e decoram, digamos assim, à pata. Ou então, podem fazer uma coisa que não é totalmente bom, mas também não é totalmente mau. Olham para o teclado, ficam, fixam numa posição. Imaginem, vocês querem escrever o vosso nome no teclado. Eu, por exemplo, escrevo Rui, então o meu nome é um R assim, U e um I. Eu se calhar consigo fazer este desenho no teclado. E se eu desenhar no teclado, portanto, usar as teclas que fazem o meu nome, eu consigo daí obter um password. Que eu nem sequer sei qual é a password, mas consigo através de um desenho. Não estou a dizer para fazer isto, mas é uma ideia. Podem fazer, sei lá, risquinhos, podem fazer coisas... Por favor, não usem estes dois exemplos. Podem fazer uma password, sem esquecer de entrar em uma password. Não é a melhor ideia, mas também não é pior. Password é muito pior. Se pode funcionar, portanto, colocando uma password, ele faz o reboot, pede-te o password, ele entra no Windows novamente e completa o processo e ingrita, então, em cascata ou não, o vosso risco. E a partir daí, se ele estiver em password, e se esquecer de password, amigos, só formatar. Alva 2? Sim, leva 2 dias depois, não? Se estivermos a falar em 3 cascatas, leva-te 4, 5 dias. Se estivermos a falar de 2 com 128 bits, leva-te 12 anos. Metes aquilo a fazer agora quando chegares a casa? 10 horas, dependendo do tamanho do disco. Dependendo também do disco, mas assume-se aqui que isto será feito, aliás, que deve ser feito num sistema assim já fresco. Eu não recomendo fazer isto, porque isto esteja cheio, por causa do tempo, e assumindo também que não têm aplicações abertas, que podem usar todo o processador, portanto, isto tem tudo do processador. Porque se tivermos um processador, demora menos tempo. Por norma. E os clientes que eu tenho testados ultimamente. Eu escolhendo as opções, porque na própria configuração ele diz-me que opções é que vai fazer, faz uma estimativa, eu não uso ferramentas que, juntando todas as opções, demorem mais 16 horas. Porque se demorar mais 16 horas, quando estás a usar o Windows, também fica bastante lento. E atenção, quando vocês encriptam um disco, e quando vocês querem, sei lá, abrir um programa, ele vai ter que ler uma informação que está encriptada, e quanto mais encriptada mais demora. O computador fica mais lento. Não sei se responde à pergunta. Sim. Sobre passos surdos, eu queria deixar aqui, até porque isto está muito na moda, não sei se vocês ouviram há umas semanas, uns ECAs que foram detidos há 15 dias. E eu sei que algumas dessas pessoas foram questionadas passos surdos. Isto, atenção. Vocês podem estar, sei lá, com companheiros, com familiares, com maridos... Vocês não são obrigados a partilhar o vosso passos surdo, mas se a partilhar com alguém na vossa confiança. Essa pessoa não a pode, legalmente, atenção, na prática por sempre, não a pode divulgar. E se alguém vos obrigar, entre aspas, se alguém vos apresentar, isto está em último caso, um caso de um ultramorte, entre aspas. Se alguém vos tentar obrigar a divulgar uma passos surdo de alguém que vocês sabem, portanto, que protege os sistemas, como estes que eu estou a dizer, o que vocês têm a dizer é, em última análise, epá, eu sou testemunha tão prostitulado como arruído. Porque o arruído tem uma coisa muito boa, é remeter-se ao silêncio, às vezes o silêncio é o ouro. Neste caso, ver passos surdos é mesmo ouro. Porque, reparem, eu dava-vos a minha passos surdos para um sistema qualquer meu. É como confiar-vos as chaves da minha casa. Epá, se eu vos vou confiar as chaves da minha casa, não me dei uma facada pelas costas, não é? Acho que isto é uma questão de bom senso, creio eu. Portanto, se se virem numa situação como testemunha, que vocês têm que dizer isto já, uma coisa muito da passada, em termos judiciais, vocês foram muito testemunha e se vos perguntaram qual é que é o passo surdo do disco de ser ou não que a gente quer ver o que é que ele fez. Constituo-o como arruído. Porque a testemunha é obrigada a dizer, verdade, o arruído tem privilégio do silêncio. Agora, queria-vos deixar-me sites interessantíssimos. O Headchat, claramente, é um site interessantíssimo. Não só por causa do nome que eu posto, pá, vocês se calhar vão para casa e vão ver isto. Este site parece-se quase uma janela de MS2. Não tem qualquer imagem, tem uma coisa muito boa. É uma sala de chat, onde qualquer pessoa pode entrar, desde que saiba qual é que é o nome da sala, não é? E pode falar de forma totalmente anónima. Atenção que, quando eu digo totalmente anónima, eu estou a falar de pessoas que não conseguem, por uma questão de tempo ou por uma questão de restrições, no computador, por exemplo, em emprego, instalar aquelas aplicações que eu falei. Porque, instalando, eu prefiro as aplicações com o Headchat. O Headchat tem uma vantagem bastante grande. Ninguém tem de ter conhecimentos, absolutamente nada na internet. Basta entrar-me, basta escrever um nome, basta publicar-me. Agora, como já viram, eu sou uma pessoa que odeia aquele memorandum de websites. Então, e por que não sacar os torrents diretamente pela Cloud? O CEDRE é um site que vocês podem fazer download os torrents, sem ter uma aplicação de torrents instalada no PC. O que é que isto vos dá? Dá que, não sei se aqui alguém usa torrents. Se usarem, se for uma pirata-dia, por favor, não me digam, porque eu não quero saber. Mas, se usarem torrents, certamente sabem que, a determinadas horas do dia, ou da noite, o vosso ISP, coloquei o tráfego e aquilo anda tipo uma carroça. O CEDRE não. O CEDRE usa uma ligação HPTPS, portanto, é uma ligação segura. E vocês podem sacar um torrent, colocá-lo a sacar na Cloud, e quando ele estiver sacado, vocês vão lá buscá-lo. Vocês não têm sequer que instalar software. E isto é bom porquê? É bom porquê os poupa trabalho. Ou seja, em vez de estarem a fazer a instalação do software, a configurar portas, a abrir portas no router, fazem logo isto aqui, diretamente no browser, e poupa-vos também. Para as pessoas que têm pouca largura de banda, poupa-vos também tráfego. Porque vocês não têm que fazer o upload do download que já fizeram. Essa é uma parte interante dos totens. Portanto, vocês pedem, mas devoltem ao mesmo tempo aquilo que já têm. E aqui não precisam fazer isto. A versão grátis. O CEDRE tem uma opção paga, com mais funcionalidades. A versão grátis permite ter dois gigas. Ou seja, um espaço com dois gigas. Então, vocês dizem, 2 gigas não dá para nada. 2 gigas dá para sacar uma série, mas cá não dá para sacar um DVD. Não há problema. Mas tem outro tipo de funções. Por exemplo, se vocês fizerem um tweet, se fizerem uma partida no Facebook, ganham pontos. Se fizerem um vídeo no vosso canal do Youtube, mesmo não tenham visualização nenhuma, ganham pontos também. Se tiverem um blog, podem escrever. Basta colocar o link do CEDRE, ganham mais pontos. Eu na minha conta do CEDRE tenho 8 gigas. 8 gigas já me dá para sacar quase tudo o que eu quero. E se realmente não chegar, eu acho que um cliché da segurança e da diversidade são 5 euros. Eu pago 5 euros, neste caso 100 dólares, é um bocadinho menos. E tenho uma opção com, creio que são 100 gigas, para sacar tudo o que querem. E aqui a vantagem é principalmente não conseguirem detectar que vocês estão a sacar todas. Antes de passar ao próximo slide, eu tenho aqui um site que eu gostaria de falar. Não está incluído que eu, só hoje em que eu lembrei, estava a ver. É, pá, eu não incluí este site. Parece que não está. Mas depois de divulgar aqui, não deu jeito. Chama-se ProtonMail. ProtonMail, portanto, p-o-t-o-n-m-a-i-l.com ou .ch. ProtonMail é um email encriptado. Vocês têm duas passwords. A primeira, como se fossem, por exemplo, a logar num email, num Gmail. E a segunda, que é o password da mailbox. A própria equipa do ProtonMail, quando recebe o email, depositam naquela caixa encriptada. Que é apenas e só lida pela pessoa. Portanto, eles podem enviar, mas não podem ler. E o email só é recebido, entre aspas, quando vocês colocam o segundo password. Ele vai buscar os emails ao servidor do ProtonMail. Portanto, a partir do momento em que o servidor está, aliás, em que o email está na vossa caixa, essa caixa é completamente segura, desde que vocês não têm a segunda password, o primeiro e-mail, já agora, às pessoas que querem ler o vosso email. O ProtonMail é um email utilizado pelo senódromo. Ou seja, nós não estamos aqui a falar, ah, isto é um serviço com atribuições. Não, isto é um serviço com bastantes anos. Dois anos e tal, se o email não falha. O ProtonMail tem ainda uma outra vantagem. Se vocês comunicarem com outro cliente do ProtonMail, vocês conseguem ter outro tipo de configuração. Por exemplo, podem colocar passwords, podem dizer este email, se não for dito, nas próximas 24 horas, então, apaga-se automaticamente e ninguém o pode ler. Podem fazer com que a pessoa responda apenas, em algumas 5%. Portanto, é bastante configurável. E eu tenho email, é ruicruzpt.novaprotonmail.ch E, além desse, só tenho um email que está no meu próprio servidor. Portanto, eu crio esse email e eu comunico, não digo diagamente, mas, semanalmente, várias vezes, é um serviço de email que eu recomendo, é gratuito e não tem publicidade. Já, alguém aqui tem email? Eu não. Tens. Vocês sabem, por acaso, vocês, certamente, usando Gmail, na interface web, já viam que há publicidade. Já vires que há publicidade, certo? Tens a consciência que, num acordo de acesso ao email, que tu supostamente leste quando entraste no email, eles dizem mais ou menos uma coisa como, de uma forma de ler as tuas mensagens, para colocar lá publicidade, que seja realmente parecido com a mensagem que estás a receber. Não te assusta? Não te assusta? Não te assusta. É por isso que ele tem email. Quer dizer, eu tenho uma conta de email, só para o preciso. Dá para desligar. É preciso. Está percebido? Para o Android é preciso ter uma conta de email? Sim, para o Android é preciso. Eu tenho uma conta de email, e isso queria dizer, tenho uma conta de email só para duas coisas. Porque tenho que ter um Android, aliás, porque tenho que usar a conta Android, e por causa do Google Adsense. Se eu não precisasse de uma conta de email para essas duas coisas, certamente não tinha. E eu não recebo-me eles lá há meses. Portanto, tenho, mas não uso. Portanto, se eu não recebo email, eu nem lejo as minhas mensagens. Depois, continuando nas dicas úteis. Vocês têm o Ahoy. Ah, eu conheço o programador do Ahoy. E isto vem montando no Pirate Bay, ou seja, sempre para a frente, ora lá. Esta ferramenta é uma ferramenta, que voltando outra vez a falar no demorante, coloquei os 10 e tal de saios. Mas, ao ser particular em Instagram ou Firefox, os sites ficam praticamente desbloqueados. O Revolução dos Bairros é um site que eu recomendo. Tem bastante informação, não diretamente sobre segurança, mas relacionada com a internet em si, com a internet segura. E eu recomendo porque eu conheço e confio nas pessoas que gerem este site. São pessoas que trabalham em prol do público. Ou seja, por exemplo, esta ferramenta usa proxies. Para desbloquear os sites. Os proxies gostam do que é. Esta pessoa não cobra um cêntimo para utilizar a televisão. Porquê? Portanto, porque gosta de ajudar as pessoas. Porque eu também se não gostasse. Eu gostava imenso de estar, se calhar, já a dormir ou a ver um filme. Por acaso tenho aqui uma série para ver que saiu ontem. Não é de se fez a televisão, não é? E se calhar gostava de estar a ver. Mas eu estou aqui porquê? Porque gosto de ajudar os outros. Este blog shop é gratuito porquê? Porque gosto de ajudar os outros. Porque eu escrevo, não é, desde Portugal. Informações de segurança completamente gratuitas. Porque gosto de ajudar os outros. E por fim, para quem quer levar as coisas no mesmo extremo, eu recomendo o Torcard. Esta é uma VPN que não tem nada a ver com o Tor, tem só o nome. Permite usar a VPN em qualquer dispositivo. E quando eu digo qualquer, estou a falar nos mais comuns. Portanto, Windows, Linux, OS X, em todos os telemóveis. Mas para mim também configurar coxias manuais. E qual é que é a diferença entre um Tor e uma VPN? É que o Tor, nós não sabemos onde é que está o Asset Relay. Ou seja, nós podemos estar com um IP de um país que até não nos convém. Por exemplo, se o Asset Relay estiver, sei lá, em Fran, no pequeno nível. O Asset Relay está no pequeno nível. E eu quero aceder ao YouTube. A maioria dos vídeos de música estão bloqueados no Reino Unido. A música, aquela mais americana, que não tem contato com o Reino Unido. E, portanto, decidem, pá, a gente vai bloquear isto tudo. Portanto, o próprio IP, doutor, coloca-nos uma vulnerabilidade geográfica. Se eu tiver, por exemplo, um IP de um Power Relay no Vietnam, está-se a tentar acender à maioria dos sites do Vietnam hoje em dia. E eu não sei se há aqui alguém do Vietnam ou do Vietnam, está muito mal reputado em termos de internet. É para aí dos países onde eu ou esse Vietnam ficou com medo. É, 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 mais um IP do Vietnam. O mesmo acontece com outros países não tão reputáveis. Portugal também não é assim nada a ver por aí além, não é? Em que os IPs não são aquilo que nós esperamos. Ou que o país não é aquilo que nós esperamos. E aqui nós podemos ter IPs de Portugal, do Brasil, podemos ter IPs dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos várias localizações. No Portugal temos só um no Porto, no servidor, por acaso, está aqui a 15 minutos a pé. Mas, como é, vai ir lá? Podemos escolher IPs de todo o mundo. E podemos dizer, eu vou sair da internet através destas localizações que eu quero. E, usando uma VPN, com todas as ferramentas que eu vos apresentei, vai fazer uma coisa muito boa. Vocês têm dois layers de proteção. O da VPN, quem acredita ao tráfico, e o da aplicação, quem acredita ao tráfico, da aplicação para o seu estímulo. Portanto, isto é uma dupla segurança. Se quiserem, e como eu sou uma pessoa para a que gostem de facilitar, se quiserem realmente comprar uma VPN, aqui tem um código de 50% de conto, não custa nada. Eu não ganho nada com isto também. Este código é um código geral, mas, pronto, entre pagarem tudo e pagarem 150, já que o código existe, pode ser utilizado, assim seja. Com este código de desconto, vocês podem comprar 3 meses de VPN, por menos de, um número clichê, 5 horas por mês. As VPNs gratuitas não são muito confiáveis. As VPNs gratuitas não são muito confiáveis. Ponto em prima. Existem VPNs, digamos assim, não são tão magos quanto podiam ser. Porque, se tu... Como eu quero te explicar? Se tu não és o cliente, tu és o produto. E se és o produto, eles vão tentar usar alguma coisa sobre ti. E eu não gosto de ser o produto. Agora, tu tens, por exemplo, uma VPN que é Olá VPN, H-O-L-A, VPN, que permite usar-se uma VPN gratuita. Tem proteção, por exemplo, IP, IP-Link, não faz um link publicamente através de um bem conhecido. Portanto, é uma VPN que até é razoável. Como se não? Para tu usares uma VPN de outra pessoa, que é uma VPN comunitária, para tu usares uma VPN de outra pessoa, tu tens também contribuído com o tráfico. Se alguém quiser usar o teu IP de Portugal, tu vais contribuído com o tráfico. E isso pode trazer problemas. Imagina que há um maluco qualquer. Tu queres usar um VPN em França, por exemplo, ligas-te a um nó em França, e acedes a um saco legítimo e... Ok, estou a aceder, é uma VPN gratuita, não é? Tudo bem. Há um outro gajo maluco que quer usar um IP de Portugal, por acaso a ser a tua ligação, e que entra num site qualquer, e que entra por uma linha que não devia fazer. O responsável és tu. As VPNs comunitárias são boas, são altruistas, mas não são lá muito práticas quando tens medo que alguém não seja assim tão normal em termos de comportamento quanto devia ser. E hoje em dia, na minha opinião pessoal, não vale a pena ir chegar a usar um VPN gratuita quanto a um VPN de 5€ por mês. Se fosse 30€ por mês, ou que 30€ é quase o preço da internet, mas são 5€. 5 aqui, 5 ali, já vos falei em 15€ por mês, tá? Mas não usem as 3 coisas, usem uma. Eu, na minha opinião, pagar 20€ para estar protegido, é preciso que isto aqui pode ser usado em 5 dispositivos. no teu, nos teus familiares, na pessoa que tens confiança, podes, não deves, mas podes partilhar os teus dados e podes até dividir os custos, por exemplo. Portanto, isto chega a ser uma ninharia pela segurança. E eu, pá, pela segurança dou bastante mais do que 5€. Há coisas gratuitas, o cinto, o whatsapp, o wordbot, tudo é gratuito. Mas pá, se eu tiver ainda mais proteção, se ela for paga, e se eu não arriscar muito, eu aposto em pagar para estar protegido. Até porque é assim. Como costumo dizer na energia portuguesa, quem não arrisca, não arrisca. E eu, pensando numa perspectiva global, onde as pessoas estão à minha volta, eu já arrisquei. E já percebi que em Portugal, e se calhar também derivado ao fato de eu ter, se calhar, alguns contactos com o meio underground, informático, aquelas pessoas que estão em sites, e não sei o quê. Se calhar eu tenho que me proteger mais do que as outras pessoas. E eu já arrisquei não me proteger tanto. E, pronto, neste caso, a polícia, eu disse, ah, também não me proteger nada por estar muito a acreditar. Mas, ainda assim, eu já percebi que nunca é menos protegermos. É sempre. Cada vez mais, vai melhor. Se eu tiver dois na explicação e vejo um, porque é que não o posso usar? Não é tão expendioso assim. Eu não sei se fumo mais ou não. Isto é um massa tabaco por mim. Em termos de portas, ele deixa muitas portas abertas? A VPN? A VPN tem, podes ter várias opções. Tens uma opção das localizações que são optimizadas para BitTorrent. Estás a falar portas para BitTorrent, certo? Também. Tens opções que estão, localizações aliás, que estão optimizadas para BitTorrent. Podes abrir portas específicas através da configuração de VPN. E essas portas, portanto, de acordo com aquilo que estás ligado, ele depois faz o forward do tráfego chegar naquela porta para a IP. Não sei se escolhi a tua pergunta. Sim, se não estava pendurado tudo numa... Como acho, as normas, as free, as gratis, normalmente tem o tráfego aberto só para os browsers da cliente. Sim. Ah, já percebi. Tu. Se podes aceder a qualquer aplicação, que não seja, por exemplo, na porta 80, que é o HTTP, é isso? Exato. Podes aceder a tudo e mais alguma coisa. Podes usar SMTPs na porta 25, podes usar IRCs na porta 6667, podes usar... pá, todas as aplicações que tu te leves. As aplicações funcionam. Ou seja, pensa assim. Tu tens o adaptador de rede... Tu usas o IMLS, por exemplo. Sim. Tens o adaptador de rede, o IMLS, que é o teu... o nome da tua placa de rede, certo? Quando tu instales uma VPN, ele instala um outro adaptador de rede, este virtual, e o que a tua placa já lá está a fazer, é ligar-se ao adaptador de rede virtual e todo o tráfego, sem exceção, vai passar por aquele adaptador antes de ir à internet em si. Isso vai de encontro ao que eu estava a pensar. Se usaram um layer e uma VPN grátis, o Tor não vai em cima da VPN. vai pelo lado. Não. O Tor, neste caso, quando tu usas o Tor, a VPN vai-se ligar ao Tor. Peço desculpa. O Tor vai-lhe usar a ligação que estás a usar da VPN, mas vai-lhe usar o seu próprio Timmy. É um segundo layer. Ou seja, imagina que tu tens uma ligação da NOS, por exemplo. Tu pegas na ligação da NOS e instales a VPN. Passas a ter uma ligação, imagina, de um servidor em Frankfurt. Mas tu queres usar o Tor. Portanto, esse tal segundo layer que estás a falar. Então, é o senhor que está em Frankfurt para o Tor. Portanto, está a aplicação do Tor. É o senhor que está em Frankfurt que quer utilizar o SAP.pt. E se quiseres visitar o SAP.pt, tu estás aí da tua casa a Frankfurt ao Tor. Passar naqueles 3 relays e ainda vais ao SAP.pt. Já não testei exaustivamente, mas não é assim. Se testar logo o site do Tor, ele identifica o IP real e não o da VPN. Se identifica o IP real e não o da VPN, significa que a VPN estás a usar que tem um bug que é o IP League e que em alguns sites o IP real é mostrado. Se fores ao ecrasportal.com e procurares na caixa de pesquisa o MRTC, portanto, dentro do IRB, RTC, podes encontrar as tensões para Google, Chrome e Firefox que eliminam esse bug. Portanto, podes continuar a usar essa VPN, mas, opinião pessoal, se essa VPN estás ao IP League, eu não confiava nela ou mais nada, podes continuar a usar essa VPN e instalando aquelas tensões para Firefox e para Chrome, o IP deixa de ser mostrado porque isso é um bug já conhecido para aí há um ano e pouco. Se for isso, de qualquer forma, se não for, estes são os meus contactos, manda-me um mail ou fala no Twitter, fala no Facebook, vejo se consigo responder, digamos assim, a esse problema e resolvê-lo. O que é? Obrigado. Oh! Nós chegámos ao fim, pá! E se demorarmos... Um hora e pouco. Alguém de algum questão? Poderias só voltar a pegar meus slides só porque eu não tenho... Qual? Foi um slide que eu perdi, tá bom? Vou botar a análise. Calma, calma, calma. Acho que era um slide qualquer que aconteceu a... Um slide? Ah, atrás, atrás. Estes? Estes? Tipo o Web? Se quiseres, podes tirar meus slides para qualquer coisa? Estou a tentar, mas agora é o botão que não funciona. Está bom. A roda fica peritiva. Ah, o Webber fez isso que sacuse. Não fui eu. Estou aqui, assim. Estou aqui, né? Eu queria... Tchau. 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 É assim, quando o tecnológico não dá, pega um papel e caneta e escreve. Mas é assim, se procurares... Se fores ao site do PeopleWare e procurares para invitar Android, certamente que isto aparece. Aliás, com todos os sites tecnológicos, o PeopleWare, além de ser o maior, é aquilo que, de volta e meia, fala também sobre segurança. E eu gosto de ver sites sobre o PeopleWare, a sair da sua zona de conforto, não dos textos mais confortáveis com isso, mas a sair do padrão e falarem de coisas relacionadas mais com a segurança. Porque se fores... Por exemplo, eu hoje, publico em Webber Central um artigo que não tem nada a ver com a somança, tem a ver com aquilo que todos chamam aí o Hacking the Price. É um site que é o mais carinho, em que permite pesquisar um determinado produto em todos os carros carros da nossa zona e ver onde é que ele é mais barato. Portanto, um Hacker não é aquela pessoa que, na minha opinião, entra nos sistemas informáticos. Ele usa um Hacker, entra em qualquer coisa, não sei, nos sistemas informáticos e tenta, digamos, neste caso, o mais carinho, tenta fazer patópolis, tenta furar o sistema, digamos assim. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Parece uma mesma questão. Não sei. Eu resolvi responder um bocado em Webber. Cuidados se tem que ter para entrar por aí. Sim. Eu vou responder a isso sem falar em coisas que não devo. Eu, neste momento, uso a Deep Web para duas coisas. Eu, neste momento, uso para comunicar através do IRC. Não sei se viste no Hacker's de Portugal. Existem Hacker's que estão a dar aulas para futuros Hacker's. Não necessariamente futuros Hacker's, mas qualquer pessoa que sabe a segurança informática pode lá ir. Eu uso a Deep Web para comunicar na rede Bonium IRC, que é a rede dos Hacker's que estão a ensinar Hacker's, digamos assim. E, ao mesmo tempo, usa Deep Web para entrar em sites que, à partida, eu sei que me vão utilizar. Por exemplo, há uma história muito engraçada, que tem a ver com o site da Polícia Judiciária. Pá, desculpem lá. Eu não era o mesmo lugar. Vou ter que falar mesmo mal deles agora, pá. A Polícia Judiciária tem uma técnica impressionante para combate aos Hacker's. Portanto, os sites deles estão abertos a todo o mundo. PjPolíciaDiciária.pt ou PjP.pt, o site está aberto a todo o mundo. Qualquer pessoa pode aceder. Se, por acaso, eles detectam, eu não sei se aquilo é automático ou não, mas, pá. De acordo com as coisas que eu estou a ver, e, aliás, eu acho que fiz um artigo sobre isso em 2014. Pode clicar-se, se não é, não falha. Se tu pegares, sei lá, qualquer programa informático. Porque tu ou... tu não. Porque eu já sei quem és. Se alguém pegar um programa informático e atacar o site da Polícia Judiciária, de forma a que ele fique inacessível, ou seja, em vez de vários pedidos, o servidor não consegue responder, não fica inacessível, o que é que eles fazem? Eles bloqueiam o site de toda a gente, menos os portugueses. Porque os IPs portugueses, se realmente alguém tentar aceder ou atacar através de IPs portugueses, eles pedem o ISP para identificar quem é que é a pessoa e automaticamente identificam-no. Eu, nesse caso, uso o Toro, ou, neste caso, podia usar o Toro, não é um caso prático, mas é um caso teórico, sabendo que eles estão à procura de determinada informação, uso o Toro para ir com outro IP, não um IP de casa. Na maioria dos casos, eu uso uma VPN, aliás, quando eu estou no mesmo paranoico, eu uso uma VPN para me ligar a uma máquina virtual que está na cloud, e dessa máquina virtual tenho uma outra VPN, e depois, por acaso, uso o Toro, e depois entro na ONU e um IRC. Isto é o recurso paranoico, só a partir das 2 da manhã. Sóbrio? Sóbrio? Sóbrio, eu não vejo. Se vê se estava a lixar-te. Não sei se respondi a alguma pergunta. Sim. Então, mas... Não, sim. A pergunta não foi de IP web, não foi do Toro. O Toro relaciona-se com a IP web, então, mano a mano. Mas, aquilo que tu... então, respondendo de uma outra forma, aquilo que tens de cuidado é não entrar nos chamados Red Rooms. Ou seja, se não fores à procura disso, não encontras. Os Red Rooms são uma espécie de... Ah, como é que eu devo dizer isto? Isto está por cima a gravar na mainstream. São coisas onde podes... haver pessoas a cometer crimes para com outras pessoas, digamos assim. Não... 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 Também daí não é essa. A ideia é não ter censura na internet. Ou seja, procurar alguma coisa e encontrar algo. Se tu usares a Deep Web ou se usar qualquer ferramenta para o bem e não estares implicitamente à procura de coisas mais, não as vais encontrar. Tu no Toro, no Ecrase Portugal, tu tens algumas listas de sites de Toro. Tens um ou dois sites de Toro, por exemplo. O primeiro artigo que eu falei, falar especificamente de Deep Web, foi um artigo que eu encontrei no site. Monil vendia notas de 20 euros. A 10 euros. Ou seja, claramente não eram notas boas, não é? Tu compravas 100 euros, mas pagavas 50. Agora, essas notas eu calculo e não funcionam em outros lugares. Mas eu falei que esse site não é o resto de Portugal. O site que está disponível, não na Deep Web, mas não é normal. Porquê? Porque tem o conhecimento. Não é a mesma coisa do que comprar a nota. Eu não estou aliciado ninguém a mostrar aquele site. Eu podia, se calhar, dizer... Olha, eu pessoalmente nunca tive acesso a essas coisas. Não é particularmente coisa que eu gosto, mas pelo contrário, coisa que eu repudio. Tu na Deep Web tens, e é aquilo que mais se eu falar, tens, pornografia infantil. És pornografia como nós. É um facto. Mas também o tens, se calhar, mais disfarçado na Web normal. A Web normal é exatamente a mesma coisa da Deep Web. Se tu não vais à procura de arranjar problemas num, também não vais a encontrar outro. Os cuidados que deves ter, se não estás confortável de usar a Deep Web, usa o Tor Browser. Porque o Tor Browser tem, por exemplo, o NoScript, que bloqueia todos os scripts, a Java Script, que esses sim podem obter informações do sistema operativo e de quem é, assim, algumas coisas mais específicas. E, portanto, usando o Tor Browser estás quase totalmente. Quase. Estou a fazer uma pergunta. Se eu estiver a usar o Tor ou qualquer outra sistema, eu posso aceder ao Home Banking? Pode. Sim. Todas as... Ele não sabe quem eu sou e confia em mim? Se puseres o Free User e Password, garante que eles sabem o que é este. Mas se não puseres... Sim. O Home Banking, normalmente, ou eu não, usa HTTPS. Ou seja, ligação, por norma, deveria já ser segura. O que estás a colocar é um Westlayer. Estás a aceder através do Tor ao teu Home Banking. O que é uma coisa boa, se... Pelo seguinte facto, o Tor usa DNS que não são DNS do teu ISP. E o que é um DNS? Um DNS é uma espécie de um... De um senhor que está numa... Numa banquinha, em que tu vais fazer uma pergunta a dizer. Olha, este site, qualquer coisa.com, qual é o IP? Ele vai lá dizer, vai lá ver. E vai dizer o IP é este. E depois, isto em mil e segundos lá, muito rápido, encaminha para aquele IP. O problema é que, por omissão, no teu sistema operativo e no teu Ruta, os teus DNS são os DNS do teu ISP. Ou seja, o teu ISP pode estar a fazer o login do Andrés, onde tu vais entrar. Por exemplo, por lei, eles são obrigados a guardar esses dados, não esses específicos, mas podem incluir esses durante um ano. Há uma lei de 2017 ou 2019, já não lembro, que dizem que esses dados devem ser guardados durante um ano. Se usares o Tor, não estás a dizer ao teu ISP. Embora a ligação seja segura, tu, se usares o Tor, não estás a dizer ao teu ISP, naquele dia, àquele hora, pedires-te a informação a que IP é que está ao domínio do teu banco, por exemplo, o meu LNBCP, que é o meu banco, eu chego lá e entro o Tor. Portanto, o teu ISP não sabe que entrares. Essa é a única vantagem. E depois tens esta lei de segurança. Porque o home banking, e se não vos tiver, tem aí que preocupe-te, o home banking é sempre protegido por HTTPS. Os certificados, na maioria dos dados em Portugal, não os podemos queixar. Se tiveres dúvidas sobre a segurança do certificado, procuras no Google por SSL Security Test, que vai-te aparecer um site de uma empresa relacionada com o McAfee, que já há um monte de palestras. É o primeiro resultado. Onde podes colocar o endereço do home banking, e ele faz um teste ao certificado. Se o certificado não for do Grade A, ou seja, A, está toda verde, ou quase toda verde, eu desconfiava, mas não era do site, era do banco todo, eu mudava de ângulo. O milênio da CB tem o direito de água. Espero que eles paguem alguma coisa por causa da publicidade. Mais questões? Ok, tenho uma questão. Posso? Alguém, depois de estar a ouvir aqui durante uma hora e tal, alguém vai pensar duas vezes à manhã em comunicar com outras pessoas? Em comunicar como? Em comunicar, portanto, usar uma destas aplicações, nem que seja para testar, nem usar o Toro, tem que ser para testar. Sim, eu vou instalar algumas destas ferramentas. Já testaste. Então, para mim, o objetivo está resolvido. Uma pessoa, pelo menos. Não, eu vou usar. Só uma questão em relação ao Toro, é que eu uso o Toro, e às vezes há alguns sites que eu não consigo visualizar o site com perfeição, como o Toro, como quem já vê se visualiza, conforme dá a volta a isso. Usas o Tor Browser ou usas o Proxy com o Outbrowser? Usa o Tor Browser. Então, eu abro o browser e, portanto, tendo vir alguns sites que são normais, mas eu não os consigo visualizar de forma correta, como tivesse a ver com o Chrome ou com o Firefox, etc. Se confias no site, no Tor Browser, tu tens, do lado do botãozinho verde, tens o botãozinho verde, tens o botão do nosso vídeo. Selecionas adicionar aquele site, e, portanto, o que tu não consegues ver é tudo o que eu usava já para servir, para personalizar a experiência, para dar um toque mais profissional, para ajeitar as coisas melhores aqui, mais bonita ou bonitinha, seria algumas funções dentro do próprio site, que sejam client-site, server-site, não é javascript, na maioria dos casos, mas, por exemplo, sei lá, quando entras no site onde queres usar uma máquina de computador, não preciso disso, mas pode dar um exemplo. Provavelmente é um javascript, por se não, está mal feito. Ou seja, não precisa sair da página para fazer os palcos. E isso o Tor bloqueia. Basta adicionares o nosso script àquele site. O problema do Tor Browser é que, quando voltares a aceder aquele site, quando fechares o Tor Browser e voltares a abrir, vais ter que adicionar o nome do nosso script. E isso resolve-se com a VPN. Portanto, a VPN tem o teu led de segurança, não mostra o teu IP, podes ainda escolher o país onde queres que o teu projeto tenha definido como, pronto, e lá está, será a pagar. O sistema não é perfeito, o sistema é usável, digamos assim. Tens ainda uma outra desvantagem com o Tor, que é a reputação dos IPs. Há IPs que têm uma má reputação. E, por exemplo, determinados sites que usam Proflare, que é um sistema de segurança para sites que bloqueiam outras coisas, e mesmo com a reputação, por ver se tu entras num site e aquilo diz, por exemplo, somente por favor, ou tens captcha para dizeres se não errou um robô, ou tens uma conta matemática para resolver, e isso no Tor acontece mais vezes do que noutros sistemas, como por exemplo a VPN. Porquê? Existe uma general má reputação no Tor, porque o Tor é também usado para coisas mais. Mas, o Porto há uma exceção. Se tu fizeres 100 coisas boas, se calhar há uma ou duas pessoas que falam bem de ti, epá, este gajo tens uma coisa fixe e tal, tu fazes duas ou três coisas mais. Há duas ou três pessoas que falam sobre ti, epá, este gajo não presta, este gajo não, e te esquecem sempre as coisas boas. A reputação do Tor vem de menos pessoas, mas que os usam para as coisas mais. E esse é o problema da reputação dos IPs notórios. No caso das VPNs, se tu estares, por exemplo, numa localização, eu posso falar pessoalmente desta TorGuard. Tu tens, ao primeiro, alguns IPs que têm má reputação. Muito simples. Desligas a VPN e voltas a ligar. Mesmo que sejas na mesma localização, eu atribuo-te o novo IP. Se atribua-te o novo IP, tens uma grande probabilidade do IP de já dentro de uma reputação. Respondi? Sim, se quiser. Sim, pessoal. A minha principal preocupação é a relativa do Google. O Google sustenta-nos o maior suficiente, o menor possível. Há o Growth, que lá a gente faz muito o Growth, que eu vou usar o Tor. Desculpe-me, para... Pois, o Google, no... Pesquisa-nos, já estão... Há um site, o estado do país como o Google, mas... É quase impossível fugirmos ao... Porque temos realmente... Um gimento... Um gimento... Um gimento... Um género... Um género... Um género... É, sim... O Google é tipo... O Google é tipo governo. Tu nunca consegues evitar o governo. O Google é pior do... Corrigi, o Google é pior do concorrente. Mesmo assim, o governo já é normal. Agora, o Flátef também, atrás também a mesma coisa. Há coisas que podes usar no Google que são boas. Eu acho que o Google tem boas coisas. Tens é que saber escolher as coisas. Vou-te dar um exemplo. O Chrome, no seu estado perfeito, digamos assim, no seu estado normal, no seu estado stable, ele é um browser à partida bom, parece rápido, parece... Mas por trás, tem as suas falhas. Vou-te dar um exemplo. Tens um browser que se chama Epic Browser. O Epic Browser é um browser exatamente igual ao Google. Usa o código do Chromium, que é a versão open source do Google Chrome, mas retira todos os problemas de diversidade. O Epic Browser é um browser exatamente igual ao Google, com um logotipo diferente, mas ainda tem aquela redalazinha que se enrola, mas as cores do logotipo são diferentes. E o par está também. O Epic Browser, por exemplo, elimina todo o metadado que o Google envia, todas as estatísticas que enviam ao Google. Portanto, tudo o que ele faz de mau, o Epic Browser coloca do bolo. E é exatamente um browser igual ao Google. Portanto, o Google é uma ameaça? Não. O Google tem de ser estudado, tem de ser escolhido, porque tem coisas boas e tem coisas más. Por exemplo, tu tens um, se for, coloca no Google o quanto quiseres, é o que é se portugal.com e depois da frente, aquilo que o Google sabe sobre ti. É um posto que eu fiz que está aí em 2014. Tem vários links para o Google, ou seja, onde tu, fazendo login, sabes mais ou menos a idade do Google, acha que tu tens, os interesses que tu tens, os sites que visitaste. Se tiveres Android, ele diz para onde é que tu andaste. É pior do que aquele processo que eu consultei, que tinha lá o estado de talhar todo que era meu. Portanto, o Google tem coisas más. Mas depois, naquele mesmo site onde eu escrevi, se eu digo, ok, agora podes apagar fazendo aqui, podes evitar que o Android saiba a tua localização fazendo isto, as funções são usadas de acordo com aquilo que as pessoas perguntem. Se tu não permitires que o Android veja igual a tua localização, ele não faz. É necessário workshops como este para saber o que é que deves usar e o que é que não deves usar. Respondem a um problema em específico. Eu recomendava, caso eu vejo, um IP browser, que é um browser exatamente igual ao Google, mas sem toda aquela catrefada de coisas que eles não têm. Aliás, que ele não devia ter. Como é o Duck? O DuckDuck Prove. O DuckDuck Prove. Isso é um motor de busca. É um motor de busca que, ou seja, não envia, não guarda o teu resultado. Porque o Google, quando tu faz o Google fazer uma pesquisa, ele tem uma pesquisa personalizada. Ou seja, se não está mais propício, determinares anúncios, mostra-nos o que tu vais querer, altera-te, às vezes, os resultados para alguns sistemas, ou para algumas coisas que tu podes eventualmente querer mais. O DuckDuck Prove. 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 Não conheço. Sinceramente não conheço. O DuckDuck Prove. Eu uso o DuckDuck Prove. Mas, às vezes, uso o próprio Google para saber o que é que ele pensa que ele acha sobre alguma coisa. Portanto, nós temos de fazer o reverse engineering do Google e saber para mudar, em vez de ser Google, a tentar espiar o Google, a tentar expiar ele, eu tento a espiar o Google. Às vezes ou outra vez não. Os anos atrás, e os anos, podia, podia ser a seventy, mas. Eu não sei porque eu achava interessante. Eu não sei onde nós colocávamos algumas das nossas informações. Ele dizia-nos todo o tutorial, de quantas contas vinha da QIA, de quantas redes sociais eu vinha. Isso ainda existe? Eu não conheço... É uma forma também de sabermos o que é que ainda não está a fazer lá. Sim, isso será mais naquele aspecto que eu disse do que você quer conversar sobre ti. Ou que tens também outra solução. Não é exatamente isso que queres, mas há um site feito por um esterilista em segurança, que é o TryHunt. Ele tem um site que é www.pwnn.com Onde ele recolhe dados sobre todos os attacks importantes que aconteceram. Tu colocas o teu e-mail e ele diz se o teu e-mail está envolvido em algum ataque informático. Sim, esse. Tu já ouvi, já ouvi. Pronto. Do que eu conheço é a coisa mais próxima. Eu também não conheço. Eu também não conheço tudo. Claro, claro. Mas se souberes... Depois partilha. Partilha. Pode ser uma coisa interessante. Vou fazer um artigo. Do que eu amo? Qual é? Ahn... Eu tenho sido... P-A-W-E-N... Olha lá. Consegue. Eu já falei disso na questão do digital. Mas faz assim. É escrito aqui. Manda um e-mail. E eu respondo sim. Eu desconsego. Eu tenho o site aqui. Mas eu não consigo dizer que não é diferente. Porque não é Onet. Eu tenho uma. Eu tenho duas coisas para fazer. Duas só? Sim. Ahn... Para quem usa Mac OS, qual é o browser mais seguro para depois instalar ou... ou o Tori é um browser em si? Tori é um browser seguro. Ok. Se me perguntares entre o Safari e o Chrome, eu montava para o Safari. Ok. Pronto. Essa é a primeira pergunta. A segunda. Eu não uso o Gmail. Também pelas razões que sabes. Eu... Digamos assim. Eu estou pouco importando com aquilo que a Google sabe de mim. Aliás, até às vezes me divirto. Porque eu, por tantos profissionais, sou obrigado a pesquisar muita coisa na Amazon, ou na Thomas, em sites de pesquisa. E para que estás a dizer isso? Pois. Ahn... Eu gosto muito de fazer uma coisa que é pesquisar, na Amazon, coisas que não me interaccem absolutamente nada. E a Onet Thomas não me apetece. Não quero para nada porque é divertido no dia seguinte, enquanto estou na Amazon, ver a publicidade desses produtos ao lado. Pronto. Eu sei que a Google sabe isso tudo de mim. Mas sabe porque eu deixo. O que mais me preocupa, e isso sim, é que as polícias do mundo saibam mais do que devem saber sobre mim. Nesse aspecto de todas as ferramentas que foram aqui expostas, quais são aquelas que são mais importantes para me proteger? É assim, se estás preocupado com a polícia, todo mundo sabe sobre ti. Eu digo-te muito sinceramente, só tens preocupado com 4 ou 5 caros gordos, toda vez a todos corno. 4 ou 5, porque eles nem são muitos. Dizem que são muitos, são dezenas de gente, mas eles são 4 ou 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 15 • 15. 15. 15. 16. 25... 27. 26. 30. 29. 30. 31. Eu sou-me sincero, o average user, assim, a pessoa que está a ver se nunca jogar jogos de Farmville e a trocar roves e galinhas, não sei o quê, eu não me preocupo com essas pessoas.